E no ano passado, o restaurante Prato Popular do governo de Mato Grosso serviu 116 mil refeições. Cada uma custa R$ 1,65 para o cidadão. Antônio Carlos Silva tem mais detalhes sobre o funcionamento do restaurante. Vamos ver. Marli, de 77 anos, a 6, se alimenta aqui. Tem miséria com essa menina lá, ela já sabe o que eu gosto de comer. E a comida? É boa. Também há 6 anos, Antônio, de 80, almoça no Prato Popular. A alimentação é boa e sempre é um padrão de alimento muito bom. Gosto muito daqui e espero que o governo continue ajudando nós com essa casa aqui. A nutricionista explica, cada prato tem de 1.600 a 2.000 calorias, diversificadas e balanceadas. Composto por carboidrato, vitaminas, sais minerais. É um cardápio diversificado, né? Temos legumes. Hoje aqui tem salada de alface, tem melancia. Já na segunda-feira não vai ter? É, geralmente é, a gente coloca banana, por exemplo, segunda-feira é banana e gelatina. Temos arroz doce, canjica, o docinho, todo dia tem um tipo de fruta. Hoje tem boboa de frango, na segunda já vai mudar? Já muda. Tem que diversificar, porque se não diversificar, eles acabam enjoando. De 300 a 370 pessoas almoçam por dia no restaurante Prato Popular em Cuiabá. Em 2019, 116 mil refeições foram servidas aqui. Mais de 73% dos frequentadores são homens. Metade tem mais de 61 anos de idade. Aposentados e desempregados somam 60%. A maioria é de baixa renda. Quando ele foi concebido, ele foi pensando inicialmente nos ambulantes, que às vezes saem dos seus bairros e vêm vender aqui no centro. Se eles forem voltar para almoçar, o lucro vai ficar na passagem de ônibus. E depois nós fomos ampliando esse atendimento para pessoas que realmente precisam. Idosos que vêm no centro fazer uma compra, receber um benefício e que não têm condição de almoçar. Pessoas que às vezes vinham para o pronto-socorro acompanhando familiares, principalmente quando vêm do interior e que não tinham condição de almoçar. Então ele atende aquelas pessoas de baixa renda. Então é uma política pública voltada para as pessoas que precisam da ajuda do governo. Para almoçar no restaurante Prato Popular, de segunda a sexta-feira, a pessoa deve se cadastrar junto ao governo de Mato Grosso. O Estado paga a maior parte da refeição. O prato custa R$ 6,50, então eles pagam R$ 1,65, o Estado paga R$ 4,85. Nós gastamos aqui no Prato Popular uma média de R$ 45 mil por mês, mas eu acredito que seja um dinheiro muito bem investido. O restaurante Prato Popular foi criado pelo governo de Mato Grosso em 20 de junho de 2004. No momento, o Estado diz não ter condições financeiras para criar outra unidade. Neste momento não. Nós pegamos o Estado numa situação financeira muito difícil. Então agora que nós estamos começando a ajeitar a casa, como diz o governador, nós estamos terminando de pagar as dívidas que eram muito grandes para a gente começar a caminhar. Então nós mantemos esse restaurante popular, a prefeitura mantém um restaurante popular no centro também e neste momento nós não temos previsão de ampliação. Mato Grosso